Reza, reza, final. E agora, o barco brilho de Cabo Dona Preventi, e o Lai, Luz, e Marta Cossi, que o marca Dramar. E agora, o barco brilho de Cabo Dona Preventi E agora, o barco brilho de Cabo Dona Preventi E agora, o barco brilho de Cabo Dona Preventi